E a partir do dia 14 de janeiro, o Ministério do Trabalho e Previdência Social vai disponibilizar o sétimo lote do abono salarial, o PIS, para os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro e que sejam titulares de conta na Caixa Econômica Federal. Para clientes de outros bancos, o benefício estará disponível para os inscritos no PASEP com número final 5. Mais de 23 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados com essa parcela. O abono salarial é dado para quem trabalhou por pelo menos 30 dias em 2014, recebendo por mês até dois salários mínimos. Mais informações pelo 0800 da Caixa Econômica Federal.